Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Boeira e eu sou a diretora executiva do Instituto Veretas, uma ONG dedicada à tradução de conhecimento para políticas sociais. A história que eu quero contar para vocês hoje é a história, na verdade, das forças que me motivaram a, junto com colegas, criar o Instituto Veretas. Então, eu era uma servidora pública, analista de políticas sociais do Ministério da Saúde e eu tinha muito orgulho em poder estar construindo as políticas nacionais de atenção às pessoas com doenças crônicas. E uma das minhas tarefas era trabalhar com um grupo de pesquisadores e pesquisadoras para desenvolver as diretrizes nacionais de rastreamento, exames preventivos de câncer de mama e câncer de colo doutor. E eu trabalhei com pessoas do Instituto Nacional do Câncer, com pesquisadores e pesquisadoras de várias universidades e fui tão feliz, genuinamente, aprendendo sobre os de evidências, aprendendo o que as evidências tinham a dizer, sobre o que era mais efetivo como uma abordagem populacional. Mas também fiquei muito chocada de ver que mensagens que eu tinha aprendido a minha vida inteira, na minha família, nas minhas conversas com profissionais de saúde, elas eram tão diferentes do que as evidências apontavam como aquilo que era mais efetivo, especialmente se a gente quisesse reduzir a mortalidade entre a população mais pobre e mais periférica. Então, depois de ter esse material desenvolvido durante quase dois anos, muito bonito, muito informado pelas melhores evidências disponíveis, a gente começou a tentar transformar essas diretrizes numa política nacional e enfrentamos toda sorte de resistência do setor privado, do legislativo, de vários grupos distintos que tinham muita dificuldade mesmo em conseguir interpretar aqueles achados, compreender como eles poderiam melhorar a situação de saúde da população. E aí eu aprendi, a duras penas, que apenas evidências não são suficientes. Então, a gente tinha um estudo muito bom, muito forte metodologicamente, mas a gente não tinha nem apoio de cidadão ou cidadãs, nem um bom trabalho de comunicação construído ali para conseguir garantir que aquelas evidências fossem tornadas realidade. E foi esse momento que eu percebi que a gente precisava fortalecer, então, esse debate pela sociedade civil e isso me impulsionou a sair do meu emprego público e criar o Veredas, essa ONG, e unir mais pessoas num braço da sociedade civil que tenta ajudar que os saberes de cidadãos e cidadãs e os saberes da academia e os saberes da gestão pública, todos possam ser aliados em melhores políticas públicas. Obrigado. 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 Obrigado.